Tô pra tocar, não pra não Bora meu parceiro Júlio Freitas Essa é sua e meu filho Bora meu parceiro Daniel dos Teclados A Betinha mandou mensagem perguntando Né, eu tava e eu disse que tava em casa e qual é a cena Bebeu que tu acha aqui em casa Um filmezinho nunca tem brasa do tipo Heróis em capa só vai dar eu e você E só vai dar eu e você E é cinquenta tom de cinza Tô metendo com vontade Você na agressividade Faz-me enlouquecer Então não para de gemir Você sentando com maldade Putaria de verdade Com toco de sacanagem Só eu que sei fazer E é cinquenta tom de cinza Tô metendo com vontade Você na agressividade Faz-me enlouquecer Então não para de gemir Você sentando com maldade Putaria de verdade Com toco de sacanagem Só eu que sei fazer É, então deixa acontecer Eita, porra Vamos, meu parceiro Marcialina Toca aí Vinte, treino e treino Vamos, meu parceiro Lucas Araújo Tamo junto A bequinha mandou mensagem Perguntando onde é que eu tava Eu disse que tava em casa E qual é a cena Bebeu que tu acha Que em casa Um filmezinho Quanto tem brasa do tipo Heróis em capa Só vai dar eu e você E só vai dar eu e você E é cinquenta, tão de cinza, tô metendo com vontade Você na agressividade, vai me enlouquecer Então não para de gemir, você sentando com maldade Putaria de verdade, com toque de sacanagem Só eu que sei fazer E é cinquenta, tão de cinza, tô metendo com vontade Você na agressividade, vai me enlouquecer Então não para de gemir, você sentando com maldade Putaria de verdade, com toque de sacanagem Só o que sei pra ver Então deixa acontecer Boa meu parceiro, Vitor Graff, tamo junto, hein? Canal Gravisão Boa meu parceiro, Isaacson, tamo junto, meu filho Chama Boa meu parceiro, Isaacson, tamo junto, meu filho